Choveu e não foi pouco. Ah, Rodrigo, deu até uma esmerdeada no mato, onde tava... Cinza não, não era nem mais paia, revigorou. O capim deu uma brotada, só não pode sortar as nuvia pra pastar, porque costuma dar o broto de... Como é que chama? Brisanta? Não. Broto não do colonhão. Tem um broto de capim que dá até alergia na boca de vaca, de bezerro. Halime Góes, o vento foi capaz de derrubar uma baita de uma mamica de porca histórica lá perto da rodoviária em Jaú? Sim, Rodrigo. E olha só, as ruas próximas ali da rodoviária precisaram ser interditadas. Mas o caso mais crítico em Jaú, devido ao vento forte de ontem, a ventania, né? A chuva veio, mas também veio com vento. O caso mais crítico foi em um clube da cidade. Ontem, né, uma árvore caiu sobre três carros. Felizmente, ninguém se feriu aí nesse clube da cidade de Jaú, onde essa árvore, olha, essa árvore grande, né, caiu sobre três carros. Bom, tivemos diversos casos na cidade de Jaú ontem, devido a esse vento forte, tá? Que foi acompanhado da chuva. O vento, então, causou a queda de cinco árvores em diferentes pontos da cidade. A Defesa Civil alertou que precisou interditar, como eu disse, algumas ruas próximas à rodoviária após as árvores caírem ali com a ventania. Como eu disse, o caso mais grave foi nesse clube. E a região, atenção, a região está em alerta amarelo para chuvas intensas, que podem variar de 20 a 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora, viu, Rodrigo? Bom, a chuva veio, mas infelizmente esse vento forte causou muitos estragos ontem na cidade de Jaú. Volto com você.